Tá fazendo tempestade em copo d'água Tá jogando tudo fora sem pensar em nada Você fala que eu sou louco, mas uma coisa eu te falo Louco mesmo vou ficar, é se você entrar naquele carro Me deixa que eu tô decidida, tô de malas prontas e já vou embora Mas esse Uber não vai te levar, se for preciso vou até chorar Porque quem ama implora Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair desse interesse Diz o valor da corrida que eu pago em dobro preço E ainda marco cinco estrelas pra te elogiar Seu Uber Desculpa e ter envolvido o Senhor nesta briga Foi no momento de raiva que eu chamei essa corrida O Senhor não tá ouvindo ela falar O amor da minha vida eu vou ficar O amor da minha vida vai ficar Me deixa que eu tô decidida, tô de malas prontas e já vou embora Mas esse Uber Mas esse Uber não vai te levar Se for preciso vou até chorar Porque quem ama implora Seu Uber Seu Uber A pessoa que chamou não vai sair desse interesse Seu Uber Diz o valor da corrida que eu pago em dobro preço E ainda marco cinco estrelas e ainda marco cinco estrelas pra te elogiar Seu Uber Seu Uber Desculpa e ter envolvido o Senhor nesta briga Foi no momento de raiva que eu chamei essa corrida O Senhor não tá ouvindo ela falar O amor da minha vida eu vou ficar O amor da minha vida vai ficar